Foi você que deu o beijo na morte daquele cara, não foi? Se você é ateu, o que te impede de me dar um tiro na cara? Hein, rato borrachudo? Vamos lá, falar da moral. Existe um conceito muito amplo sobre o que é moral. O que isso significa? Tem muita gente que fala que moral é isso, que é aquilo, que é aquilo ou outro. Tem uma corrente forte que diz que existe diferença entre ética e moral. Esqueça isso tudo. Bom, eu vou fazer uma definição minha do que é moral. Pra quê? Pra facilitar a comunicação. Por quê? Porque a palavra é só um significante, o que importa é o significado. Vamos à definição. Moral é empatia. Só. A afetividade que você tem com qualquer outra coisa. Vou explicar. Você como ser humano, eu não sei se outros animais fazem isso, porque eu não sou biólogo, mas já ouvi falar que tem animal que faz isso. Mas você como ser humano é capaz de ver em outras coisas vida igual a sua. E se colocar no lugar dessas coisas. Por exemplo, eu olho pra um negro e imagino, hum, se eu fosse um negro, se eu fosse um negro, eu não gostaria de ser escravizado. Que interessante. Então, pra mim, escravizar negros é imoral. Tudo bem, não é tão simples assim. Vou complicar mais um pouco, mas acompanha o raciocínio. Eu não daria um tiro na cara de alguém. Por quê? Por quê? Porque eu não gostaria de ser uma pessoa que toma um tiro na cara. Então, eu acho imoral atirar nas pessoas. Tá vendo como é simples? Você agrediria alguém? Não, porque eu não gostaria de ser agredido. É simples. Mas não é tão simples assim. Calma, eu sei. Vou aprofundar. Imagina que um amigo seu tá apanhando por causa de briga de torcida. E ele tá sendo espancado. Você bateria nesse cara que tá espancando? Sim, eu bateria nesse cara que tá espancando. Por quê? Me coloca no lugar onde está o cara que tá batendo. Ele tá batendo por algum motivo? Eu bateria por aquele motivo? Não. Aí você se transfere pro cara que tá apanhando. Eu gostaria de apanhar por causa de time de futebol? Não. Então, você como terceiro estranha situação, você faz o quê? Você não acha justo o comportamento do cara que tá batendo. E pra fazer cessar o espancamento, porque você não gostaria de ser espancado, você vai e agride o cara que tá batendo. Então, é moralmente válido você agredir alguém que tá espancando um amigo seu. É assim que funciona a moral. A capacidade de você se colocar no lugar de alguma coisa. E aí tem os vegans. E por que eu não uso o vegans? Quer dizer, toda piada é válida. Piadas são divertidas. As piadas são só pra se divertir. Mas eu não vou ficar... Esses vegans aí, bando de filha da puta, odeia essas porra, fica querendo fazer eu não comer carne, sua desgraça. Não fico assim porque eu sou capaz de me colocar no lugar de um animal, por exemplo, um porco. Eu não gostaria que minha vida fosse toda pra que outro bicho me comesse. Então, caro jovem amigo, eu que como carne, me acho imoral no ato de comer carne, porque eu sou capaz de me colocar no lugar do porco. Mas mesmo assim, o meu egoísmo e minha vontade de saciar minhas vontades me leva a consumi-lo mesmo assim. Então, eu sou imoral nesse ponto. Pra mim. Porque você pode achar que o porco não merece a gente se colocar no lugar dele. Isso é pra mim. Do mesmo jeito que eu e você, provavelmente, não consideramos a pedra. Por exemplo, eu sou capaz de pegar uma pedra aqui e tacá-la no chão. Eu não vou ficar pensando, porra pedra, que bosta, mano. Esses filha da puta ficam jogando você no chão. Então, no caso de moral, quantidade não é igual a qualidade. Não é porque você tem capacidade de se colocar no lugar de várias coisas que você tem uma moral maior. Você só tem uma moral diferente. O viga tem uma moral diferente daquele que acha que o animal serve pra isso. Eu tenho a moralidade do viga, mas eu sou imoral quanto a esse aspecto. Deu pra entender mais ou menos? E aí que vem o grande caso. Em direito, a gente aprende que existe moral e norma. São duas coisas diferentes. Hoje a lei é posta pelo Estado. E às vezes existem leis que são contrárias à minha moral. Por exemplo, se um cara estupra a tua filha. Eu acho moralmente aceitável que você vai dar um tiro na cara desse indivíduo. Essa é a minha moral. Porque ao me colocar na posição tanto do estuprador, quanto do pai, quanto da criança, eu acho justíssimo que ele dê um tiro na cara desse criatura, desse caralha. Mas a lei não permite que esse cara faça isso. E se ele fizer, pode ser que ele seja preso. E por que funciona assim? Porque às vezes esse cara estuprador é pai de alguém. E se você, como particular, vai dar um tiro na cara desse bicho, o filho dele, que sempre viu o pai como um cara amoroso, pode desejar dar um tiro na cara do primeiro pai. Vai ficar um círculo vicioso. Então, pela segurança jurídica, não é permitido que esse cara faça justiça com as próprias mãos. Sacou? Então, apesar de eu entender que seria moral o primeiro pai dar um tiro na cara do estuprador, por causa da segurança social, o legislador disse que ele não pode fazer isso. Dá pra entender. É uma lei racional, apesar de ela ir de encontro contra a minha moralidade. E aí que vem o fato interessante. O legislador é ser humano. Ele erra. E se ele escrever alguma coisa lá? Uma lei. Amanhã, todo homem pode estuprar. Bom, eu gostaria de fazer sexo com a mulher que eu quisesse. Mas eu também sou capaz de me colocar no lugar da mulher e entender que ela não tem a obrigação de querer fazer sexo comigo. Então, mesmo que essa lei fosse posta, e é um sentido hipotético, claro, é impossível, seria inconstitucional, blá blá blá. Mas mesmo que o Estado todo se juntasse e fizesse essa lei ser válida, ainda assim, a minha moralidade não permitiria que eu estuprasse ninguém. A minha moralidade. E eu sou ateu. Então, a minha moralidade, a sua moralidade e a moralidade de qualquer um vem da empatia. Mas tem um porém. Tem gente que acha que só porque tá na lei é moralmente aceito. Então, eu particularmente inventei um termo. Moral jurídica. O que significa isso? O cara que acha que é moralmente aceito só porque alguém escreveu. Entendeu? Isso é moral jurídica. Eu inventei esse termo. Eu pensei agora. Não copiei de ninguém. Tem gente que usa dessa moral jurídica e estupraria porque tá na lei. Então pode. E aí que vem o ponto. Lembra da escravidão negra? Pois é. Tinha muito ser humano que escravizava negros e pensava o quê? A Bíblia permite escravidão. Então é moralmente válido. Oh! Mesmo que a Bíblia seja verdadeira, a palavra de Deus, e ela esteja escrita de um modo metafórico ou pra outro tempo, como afirmam os cristãos. Mesmo assim, a Bíblia confundiu as pessoas. Se sentiam tranquilas e moralmente corretas porque tá escrito na Bíblia. E reza uma lenda, e eu não sei se é verdade, me contaram, eu não estudei isso, que o Papa legitimou a escravidão dizendo que negros não tinham alma. Não sei se isso é verdade, mas eu ouvi falar. E aí vem o caso do homossexualismo. Eu, se eu fechar os olhos e me perguntar, sem usar de ciência, sem usar de teologia, sem usar de nada, e me perguntar por que eu gosto de mulher, por que que mulher me atrai sexualmente, e eu fechar os olhos e imaginar como isso aconteceu, só por filosofia, eu não consigo entender. Eu simplesmente gosto, não sei porquê. Então, eu sou capaz de me colocar no lugar de um homossexual. E pensar, mas se eu gostasse, em vez de mulher, de homem, isso mudaria meu caráter? Isso faria eu ser demoniado? Não faria. Então, a minha capacidade de me pôr no lugar de um gay, e me imaginar nessa posição, me leva a crer que eles são pessoas boas, e que merecem respeito, que merecem direitos civis. Lembra que eu disse que a lei erra? O homem erra? Só que a sua lei, você acha que a Bíblia é a lei de Deus. E Deus não pode errar, é óbvio. Lá está escrito que homossexualidade é abominação? Você vai achar que isso é abominação. Mesmo que você, se pondo no lugar de um homossexual intelectualmente, você saiba que isso não é abominação. Então, você é imoral. Não eu. E é muito importante lembrar que religião não define moralidade. Não define de jeito nenhum. Se você é cristão e não luta contra os homossexuais, você é um cristão nota 10, mano. Parabéns pra você. E por que eu estou dizendo isso? Também eu não quero demonizar a cristão, não. Presta atenção. Existe ateu filha da puta, e existe ateu brother. A diferença entre um e outro está no tanto que o egoísmo da pessoa supera a empatia que ela tem. Assim como existe cristãos. Gente boa pra caralho. Madre Teresa de Calcutá. Gente boa, mano. Brother. Então, a Associação de Ateus e Agnósticos do Brasil, a Atea, cujo site está aqui embaixo, e que a propósito, eu me filiei, e se você fosse ateu, eu me filiaria também. Ela fez uma propaganda no Rio Grande do Sul, que diz o seguinte, religião não define caráter. E teve gente que se sentiu ofendida por causa disso. Mano, você merece uma cotovelada na tua testa. Porra. Como é que você vai se sentir ofendido com isso? Religião não define caráter. Ponto final. Não tem como discutir isso. Caralha! Ah, e uma consideração que eu tenho que fazer sobre voto obrigatório. Tem gente argumentando que o voto livre vai fazer as pessoas conscientes votarem, as não conscientes não votarem, e isso melhoraria a política. Primeiro, você é meramente especulativo, e eu vou explicar por que eu acho que essa especulação pode estar errada. Aqui no Distrito Federal, existe um cidadão chamado Roriz, cujos detalhes da vida eu não vou dizer, porque ele é o tipo de homem que pode me processar só pelo fato de eu dizer que o primeiro nome dele é Joaquim. Então pesquise sobre a vida dele que você vai conhecer quem é o cidadão. Tem muita gente de baixa renda, que quando ouve falar dele, falar mal dele, fica ofendida. Tem gente que chora por causa dele, chora, dizendo que ele fez muita coisa por eles. Bom, é gente humilde, muito humilde. E essa galera, eu acho, que não deixa de votar se o voto for facultativo. E o grande movimento pro voto ser facultativo tem vindo da classe média. E na minha opinião, como a classe média é muito grande, tem muita gente de classe média nesse país, e eles são o povo que tem um pouco de consciência, que tem condição de ir atrás pra conhecer sobre o assunto, política e tal, eu acho que a massa que ia deixar de votar seria da classe média, e não do povo humilde. Então, na minha opinião, devido a essa avaliação, a minha especulação sobre o assunto, é que o voto facultativo ia aumentar a força do voto de quem não tem consciência, e não de quem tem. Então tome cuidado. É isso que eu enxergo. Bom, tá dito. Obrigado. Obrigado.